Caso assustador, outro caso assustador, que vem de uma escola, que vem de uma escola de conselheiro pena, aqui no Vale do Rio Doce. Caso semelhante na região central de conselheiro pena. Por meio de uma denúncia, a polícia militar compareceu em uma escola após ser informada sobre uma pichação no banheiro feminino da instituição. A pichação tem os seguintes dizeres, eu vou ler para vocês, eu vou ler para vocês, está na tela aí, mas eu vou ler para vocês. Abre aspas. Massacre dia 16 de junho de 2023. Não falte, deficiente não escapa. Fecha aspas. Mas, segundo o registro policial, não foi possível ainda atribuir a autoria dessa pichação. Ainda não é possível, mas eu tenho certeza que a polícia vai descobrir. Porque quem faz uma coisa dessa, quem faz uma coisa dessa, a pessoa tem que ser descoberta. Porque senão é brincadeira que se faça. Ainda mais dessa forma, ameaçando pessoas que têm algum tipo de deficiência. Segundo a pichação, segundo a escrita aí, quem tem alguma deficiência não vai escapar. Vai escapar sim e não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a polícia está trabalhando, a direção da escola está trabalhando. E quem fez isso será descoberto. Será descoberto. Descoberto. Infelizmente. Aconteceu o caso lá em São Paulo. Aconteceu o caso aqui em Governador Valadares, dessa brincadeira de mau gosto. E agora, a cidade de Conselheiro Pena, a gente registra aqui esse fato absurdo de alguém que fez essa brincadeira de mau gosto. Não fiquem com medo. Não fiquem com medo. Não vai acontecer. Deus não vai deixar acontecer. A polícia não vai deixar acontecer. A escola não vai deixar acontecer. Os pais não vão deixar acontecer. E que se for um adolescente ou uma adolescente que escreveu essa baboseira no banheiro feminino de uma escola de Conselheiro Pena, ele será ou ela será descoberta. Vai aparecer e a gente vai dar notícia aqui no Balanço Geral e também no MG Record.